Muito bom! Olha o que vai acontecer! De novo! A Mantala é um jogo que está sendo resgatado em muitas escolas em todo o país. Porque ele justamente faz esse resgate da história do povo africano, da importância do povo africano. Esse jogo é um jogo que não tem sorte envolvida. É pura estratégia e puro raciocínio. O objetivo do jogo é juntar a maior quantidade de sementes no meu oásis. Esse é o meu objetivo. O objetivo do Rick é juntar a maior quantidade de sementes no oásis dele. Termina o jogo quando não tem mais sementes para jogar e ganha aquele que tem mais sementes no seu oásis. E eu vou jogar também tentando botar sementes no meu oásis. Porque essa é a moral do jogo. Então agora, vamos ver essa aqui. Olha só. E essa aqui. E essa aqui. E você vê que eu vou botar a bola. E vai. E vai. E assim vai. Tá? E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Charqueadas do Nazareal. Ao sol tem branco e preto, laranjal. Rio Grande Cachoeira caçapava a liberdade. Noite alta, minha alma. Charqueadas do Nazareal. Ao sol tem branco, preto, preto e branco litoral. Rio Grande Cachoeira caçapava a liberdade. Noite alta, minha alma. A princesa é uma senhora de idade avançada. E nas noites de sábado, ela dança abraçada com o velho, supapo negro. A princesa é uma senhora de idade avançada. E nas noites de sábado, ela dança abraçada com o velho, supapo negro. O natural e o sincrético. O essencial e o sincrético. O temporal e o profético. O trabalho é o seguinte, o desafio para vocês. Essas palavras aqui estão em bandeirinhas. A gente tem que todas elas em bandeirinhas. Todas aquelas que estão ali. Então, eu convido vocês a encontrar no jogo da Mancala, na brincadeira de que vocês estudiaram, aonde essas coisas acontecem. Religiosidade. É a religião africana. O que que tem nesse jogo que é uma coisa sagrada? O que que tem no jogo que é uma coisa sagrada? A semente. Exatamente. Essa semente aqui, ela é sagrada, porque o longo dos alfos não é sagrada. A gente utiliza ela na religião. E várias formas. O jogo joga para o tabuleiro, para o outro, o canto para o outro. A gente também utiliza, né? Bota no nosso espatuário, que seria as oferendas, os orixás, né? E ela também tem um, simboliza chapardã, né? Por conta da cor, que é marrom. E a gente utiliza muito eles nos... Não sei se a palavra serve, um tatuá, né? De trazer energia, trazer coisas boas para dentro do lado da gente. A gente carrega na carteira para estar com energias boas. Então, ela é bem... Bem sagrada, né? Dentro da nossa religião. E isso tem a ver com a religiosidade. Isso. O sagrado é da religiosidade, né? Circularidade, ó. Circularidade. Olha que legal, né? Que legal, né? O círculo na jogada. A gente está sempre indivindo, indivindo, indivindo. O indivindo é o círculo. E o último. Vocês estão muito facilados. Musicalidade. O que eu estava me lembrando é do chocalho, né? Chocalho e... Caxixinha. É? Caxixinha. As sementes são muito usadas para fazer texturas musicales. Então, as sementes dos texturas musicales também estão presentes no jogo da mancada. Então, Cláudia? Legal. A Corizada achou todos os valores civilizatórios, né? Nesse jogo que aprendemos hoje. Muito legal. Muito legal. Tá. Aplausos.